Bom dia, bom dia, bom dia! Demorou, ui! É nóis, né gente? Gente, muito obrigado por vocês que estão acompanhando a nossa viagem aí. A gente estava lá em Tamandaré, na Praia do Carneiro. Saímos de lá hoje de manhã e hoje a gente está aqui em Maragogi. E a gente já contratou aqui um bug, eu vou apresentar quem que vai levar a nós. Vou deixar o contrato dele, vou deixar agora que você está perguntando preço, tudo. E já vou deixar também o local que a gente alugou aqui, a pousadinha. Pensa uma pousadinha que é a segunda vez que eu já fiquei... Não, é a segunda vez que a gente está ficando aqui e eu adorei, principalmente o café da manhã. Delícia! Demorou, vamos lá? Olha o bug, hein? Demorou. Ó, a cordeira é vinho. Quem é que não gosta de vinho, né? Ah, mas o Jackson é aqui, é o motorista nosso aqui, ó. Não é nóis, Jackson? Show de bola. Show de bola. É ele que vai fazer o passeio com nós. Gente, o passeio varia muito de preço. Vocês ficam perguntando preço, mas não tem um preço fixo. Eu vou falar assim pra vocês que fica em torno de 250 pra cima. Porque isso vai depender do passeio pra onde vocês vão, né, Jackson? Contratação, praia. Então, mas é de 250 pra cima. No Jeep cabe quatro pessoas. Três lá atrás e um na frente do lado dele. Então, quer dizer que se dividir, fica barato, né? Pra cada um, né? E o hotel é esse aqui, ó. Oase. Que aqui você já pode pegar o telefone, ligar aqui e consultar os valores pra vocês aqui, ó. Aqui eu vou apresentar aqui quem é que recebe nós aqui. Que foi o... Como que é seu nome? O Wellington. O Wellington. O Wellington também é show de bola, né, Wellington? Aqui os quartos variam de preço e quantidade de pessoa, né, Wellington? A partir pra casal. O que dá muito é casal, né? Exatamente. É, a partir de quanto pra cima? E 230. 230 pra cima. Mas deixa eu te falar pra você, casal é tudo de bom, né? Gasta dinheiro, porque depois do amanhã só Deus sabe se vai dar certo, né? E os maridos tem que gastar mesmo, né? A menina já tá rindo ali, ó. Olha aqui que legal, olha que aconchegante, gente. Vamos tirar os sapatos. Ó, bem arrumadinho, organizadinho. Aqui tem ali a área ali do café da manhã, que a menina já correu pra lá. E aqui, se você quiser, olha aqui, que lindo que é aqui, gente. A piscina, o local pra você vir e distrair e refrescar, gente. Olha que coisa mais gostosa essa pousada. Depois eu vou mostrar o quarto pra vocês, então vamos lá pro passeio, né, Ian? Ian já tá agoniado. Vambora? Fechou. Uhul! Demorou. Olha, eu tô mostrando o quarto aqui do hotel que a gente tá no Oasis. Esse aqui é um dos quartos, ó. Uma cama de casal. É, a gente tá aqui no primeiro andar, embaixo. Não tô mostrando o nosso, que o nosso já tá bagunçado. Mas um dos quartos é esse aqui, ó. Cama de casal, bem arrumadinha. Ar-condicionado, uma janela. Aqui é embaixo, que tem os andares de cima. Então tem tipo assim, uma escrivaninha que é feita de cimento, como corda-roupa, televisão. No nosso quarto, aqui tem uma cama de solteiro, mas no nosso quarto é uma beliche. Mas olha o tamanho do quarto. Deixa eu acender a luz aqui. Ah, aqui é tipo uma escrivaninha pra pôr o computador. Mas deixa eu ver aqui a luz aqui. Ah, aqui, ó. Aí. E aqui o banheiro. Aqui é o banheiro. E o quarto. Vamos ver se tem outro quarto aqui. Tá desocupado pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. É outro quarto. Já esse aqui só tem uma cama de casal. E ar-condicionado, janela. Ah, todos tem um frigobar. Olha o que tá ali embaixo. TV. Aqui é pra escrivaninha. E o banheiro. Demorou. E aqui é o café da manhã. Que é servido todo dia de manhã. Só que ainda não tá no horário. Estão organizando aqui pra servir o café da manhã. Aqui é esse ar-pão de queijo. Que é difícil de encontrar em outros. Mas vai pra você ver aqui. Que já começou a organizar aqui, ó. Cuscuz, pão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.